Eu ia nem falar isso, mas eu vou falar... Oxe, fale tudo. Mesmo depois de grande. O canal R.M. News faliu. Quê? Faliu mesmo. Quando eu tava morando na cidade, eu tava tendo uma despesa de mais de 3 mil reais. Uma despesa grande. Aí vê só. Eu adoeci com crise de ansiedade. Passei dois meses, só dois meses, sem postar vídeo. Pra quem é criador de conteúdo, sabe como é a vida de um criador de conteúdo. Se você para de postar vídeo, você quebra o enganjamento. Enganjamento é a visualização subindo no seu canal. Você pode ter 2 milhões. Se o seu vídeo não bate pelo menos de 100 a 200 mil visualizações, isso por mês, você faliu, irmão. Vídeo gerando 100 reais, 100 reais, você faliu. Entende? E depois que o R.M. News estourou, grande, estoura, podcast, a vida toda, ajudei um monte de gente. Eu passo dois meses sem gravar vídeo. E lembro como hoje, quando eu li o rendimento lá por mês, 400 reais, primeiro mês. Só o meu carro pagou 850. Só do carro. E aí? 400 reais. Aí bateu umas fortes a vergonha de eu ligar pros familiares. Bateu vergonha de eu pegar dinheiro emprestado com as pessoas. Eric, falindo como é isso, sei o que, sei o que. Falei mesmo. E aí, cara? Olhei na minha conta depois de grande. Depois o meu canal tinha mais de 250 mil seguidores. Não teve rendimento nenhum. Mais de três meses nessa situação. Eu, primeiro, com crise de ansiedade. Não tinha como postar vídeo. Tava mal. Fui tentar gravar vídeo, o vídeo saiu... Quem viu esse vídeo sabe. Não saiu vídeo bom. Aí, meu amigo. Eu pego o meu celular e começo a ligar pra galera, olha. Brincando. Rapaz, aí, como tá a situação aí, macho? Tá bem e tal? Rapaz, bicho, eu tô precisando de uma ajuda aí. Aí, cara, para de graça, Eric. Eu tô precisando de ajuda. Mas eu tava falido, irmão. Me socorra, né, bicho? Falido mesmo. Olhava assim pra minha esposa. Minha esposa olhava pra mim. Rapaz, 400 reais. Passou pela goela. Fiquei sem pagar o aluguel esse mês. Fiquei sem comprar algumas coisas necessárias ali. Próximo mês, 350 reais. Esse é o meu. E cadê coragem pra gravar vídeo? Cadê vontade agora? Olhava pros vídeos na internet, nossos vídeos. 3 mil. 4 mil visualizações. 5 mil visualizações. Rapaz. Aí, pô. Eu... Converso com a minha equipe, né? Eu disse, pessoal. A verdade é essa. Eu tenho que ser transparente com vocês. Eu não posso andar com mentira. Aí eu mostrei o gráfico do canal. O canal caiu. Não tomo, tomo sem rendimento nenhum. Não dá pra ajudar vocês. Não dá pra pagar vocês.